Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, revelação estrondosa, garota que ficou com o jogador em festa depõe, jovem que ficou com Daniel em festa presta depoimento, advogado diz que ela está com medo. Uma jovem de 19 anos, que participou da festa na casa da família Britas no dia em que o jogador Daniel Correia Freitas foi morto, prestou depoimento à polícia civil na tarde desta segunda-feira, 12. Ela afirmou que conheceu o rapaz durante o aniversário de Elana Britas em uma casa noturna de Curitiba e ficou com ele rapidamente. Depois, eles seguiram com os demais convidados para a residência de Edson e Cristiana, para dar continuidade à celebração. Segundo o advogado Luiz Roberto Zagonel, que representa a testemunha, desde o dia do crime, a jovem está bastante assustada com tudo o que aconteceu. Ela está com muito medo do que viu, de toda situação. Ela viu o espancamento e outros detalhes do que nós vamos divulgar mais adiante. A minha cliente conhecia Elana há cerca de um ano e, até então, não sabia nada de diferente sobre a família dela, relatou o advogado em entrevista. Segundo ele, a testemunha não chegou a receber ameaças, mas, mesmo assim, ainda se sente intimidada com o caso. A partir do momento em que uma pessoa morre de uma forma tão brutal, obviamente que aqueles que viram pelo menos parte dessa cena vão ficar com medo. A minha cliente afirmou que viu Daniel ainda vivo, se mexendo. Quando foi levado da casa, completou. Presos à delegacia de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, continuou ouvindo testemunhas sobre o caso. Seis pessoas estão presas até o momento. Edson Britas Jr., que confessou ser o autor do homicídio, a esposa dele, Cristiana, a filha do casal, Alana, e os três jovens que estariam no carro que levou Daniel até a colônia Mergulhão, onde foi assassinado. Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, de 19 anos, Davi William Vileiro Silva, de 18, e Igor King, de 20. Todos irão responder por homicídio qualificado, incluindo Cristiana e Alana, que não participaram diretamente da morte, mas colaboraram na coação de testemunhas. O caso jogador Daniel Correa Freitas, de 24 anos, foi encontrado morto na manhã de 27 de outubro, na zona rural de São José dos Pinhais, ex-meia de Curitiba e São Paulo. Ele atualmente atuava no São Bento, time da Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com a polícia, ele estaria em uma festa e foi morto após enviar fotos de Cristiana Britas para amigos em um grupo de WhatsApp. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.